Olá, bom dia! Queria-vos demonstrar como é fácil extrair os bagos da romã para poder fazer um sumo. Ou, ou não. Portanto, pega-se na romã, corta-se a romã, dá-se um golpe ao meio, separa-se em dois. Eu vou tentar fazer menos sujidade possível. Pega-se na metade da romã, apoia-se em qualquer coisa, num copo, ou outra coisa qualquer, e com algo mais pesado que possa bater na parte de cima da romã, vamos dar pequenas batidas na casca da romã. Andando à volta. Aqui o up 3 não é o ideal, eu costumo fazer com outra coisa, com um pilha de pau, mas achei que ia correr no arco e, como podem ver, está completamente extraído. Agora é só praticarem e não se esqueçam de passar pela Fresh Mix para provar os nossos fantásticos sumos de fruta natural. Obrigado pela atenção e espero que tirem o melhor partido deste vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.